Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde vamos mostrar detalhadamente o novo traje disponível para compra no jogo. Mas antes, já deixa aqui o seu like matadeiro, se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, conheça o conteúdo, dá uma espiada, veja os vídeos, se você gostar, junte-se a nós, se inscreva, faça parte dessa família também. E quem está patrocinando o vídeo de hoje é o Lamartine Ferreira, obrigado Lamartine, faça como ele, se você quer ser um patrocinador do canal, o botão seja membro, tá aqui embaixo, vai lá e dá aquela força para o Lil continuar com o trabalho, beleza? Galera, dia 4 de abril de 2019, a Ubisoft disponibilizou na loja do jogo um novo pacote, o pacote Juba da Esfinge. Esse pacote lendário, focado em caça, homenageia, como o próprio nome já fala, a Esfinge que enfrentamos no jogo, quem se lembra dela? Na minha opinião, um dos seres mais bonitos que vimos. Poxa, Calil, que massa, pela primeira vez não vazou imagens do pacote e tal, e pegou todo mundo de surpresa. É, errado, ele vazou, ele vazou sim, sutilmente ele vazou, mas ninguém viu, mano. Eu mesmo acabei vendo, por engano, um dia antes dele ser anunciado, no dia 3, né? Eu tava jogando o jogo e tal, e quando eu fui dar uma espiada nos troféus do game, no PS4, quem tá ligado, né, quem joga no PS4, sabe que lá no menu do videogame, você vai até o jogo que você quer pra ver os troféus, né, e aperta a seta direcional pra baixo. E quando eu fiz isso, galera, olha só quem já estava lá. Pois é, meu, eu fiquei sem entender nada, tipo, caramba, que roupa estranha, eu não me lembro de ter visto isso, né? Corri pra loja do jogo, pra ver se tinha lá, mas não tinha nada também. Clicava em cima, pra ver se abria alguma coisa, uma página, nada também, o clique não funcionava na imagem. Bom, pensei comigo, falei, ah, sei lá, pode ser um novo traje? Não sei, enfim. Amanhã cedo eu vou fazer um vídeo disso aí pra discutir com a galera. Não deu tempo. Pô, logo na manhã seguinte, né, dia 4, hein, a Ubisoft anunciou o pacote. Pela primeira vez a empresa anunciou um pacote numa quinta-feira, cara, o que me leva, né, a pensar, a acreditar que essa imagem, né, não deveria ter aparecido ali, foi um erro, tá ligado? Só que quando eles viram já era tarde demais e pensaram, tipo, ah, muita gente já deve ter visto, então vamos lançar de uma vez logo esse traje, né? Bom, mas particularmente, eu não conheço ninguém que tenha visto isso também, meu, eu mesmo vi por engano e quase que não vejo. E ninguém havia comentado nada comigo, então, enfim, tá aí. Bom, galera, assim que vocês acessam, né, o jogo, vocês já vão dar de cara ali com o banner da loja falando sobre o traje. É só você entrar e comprar aí pelo preço de R$ 1.500, é muito caro, mano. Vem o traje, né, vem também aí uma arma lendária, vem o Pocotó lendário e vem também aí o pacote naval também, que é comprado separadamente, tá? Se eu não me engano é 450 relics. Eu, particularmente, não compro porque isso aí a gente acaba conseguindo aí lá no Salão do Sargon, né, por Oricalcus e tal. Então eu nem pego, mas quem quiser, tá lá. Eu não peguei o pacote completo, fiquei sem o cavalo e tal, peguei só o traje mesmo e a arma pra poder estar trazendo aqui pra vocês, até porque eu não tinha relics pra comprar tudo e não ia gastar mais dinheiro do que eu já tinha gastado, né? Como de costume, quando você entra no jogo, né, já aparece ali do seu lado direito as mensagens dizendo que você já pode utilizar essas peças. Bora vestir? Saca só como ficou esse negócio, cara. Na moral, eu não vou mentir pra vocês não, eu achei bem diferente e eu curti bastante, cara, eu curti bastante, principalmente, né, pelo rosto da Cassandra, como ele fica aí com o rosto aí da própria esfinge em si, né, o olho claro e tal, amarelo e tal, achei bem legal isso aí, galera, olha aí. Bacana, né, e uma olhada mais de perto, bora? Bom, já deu pra vocês verem, né, que o traje é bem peculiar. É bem diferente, mas e os atributos? Vale a pena a compra ou não? Que eu acho que isso é o mais importante, né? Então bora lá, vamos dar uma olhada também nos atributos, ou melhor, é, nos atributos que existem dentro de cada peça. Começamos com as pernas, grevas da esfinge. 19% de dano de caçador, 70% de dano crítico com vida cheia. E o conjunto todo, né, da juba de esfinge, dá 100% de dano crítico com as habilidades de caçador. Cinto da esfinge, 19% de dano de caçador, 14% de chance de crítico com vida cheia. O torso lendário armadura de esfinge, também 19% de dano de caçador, 14% de dano com disparo carregado de arco. Braços da esfinge, 19% de caçador também, e também 14% de velocidade de carregamento de arco. A coroa da esfinge, 19% de dano de caçador e 21% de dano com arcos em alvos distantes. Por fim, a arma lendária do conjunto. É um bastão lendário dessa vez, muito peculiar, na minha opinião, bonito, né, de nome Enigma. 19% de dano de caçador, 28% de dano de fogo, isso é muito bom. E 50% de acúmulo elemental, mas menos 25% de dano físico. E ainda tem espaço pra você entalhar. Inclusive, como eu falei, né, esse bastão, galera, ele é bem bonito, meu, olha aí. Na sua ponta, né, ele tem dois, eu ia falar dois querubins, duas esfinges, né, uma olhando pra outra e a cabeça de uma terceira logo abaixo. É bem diferente, achei bem legal. Eu, particularmente, eu não sei jogar muito bem, não sei lutar muito bem com bastão e tal, Mas até que faz um estrago mais ou menos, velho, ó, tentei. Dá uma olhada. É uma armadura bem peculiar, uma armadura bem diferente. Eu acho que vale a pena, sim, você comprar o seu set, né. É um set focado aí em caçador. Porque, caras, de todos os sets de caçadores que tem no game, até o momento eu acho que esse aqui é o que mais vai dar trabalho, tá. Então, se você tem relics aí, acha que vale a pena, compra. E outra coisa, se você não tem, né, aí relics nem dinheiro pra comprar, espera, velho. Que logo aparecem essas peças aí, todas lá no Oico dos Olímpicos, beleza. De tudo que eu vi, né, o que eu mais gostei, galera, foi o rosto da Cassandra com esse traje. Velho, você pode mesclar os trajes depois, vocês sabem disso, né. Mas, olha esse olhar, cara, pelo amor de Deus, mano, eu saio correndo a 10 metros. Tá muito louco, velho, tá muito louco, ficou muito sinistro e eu gostei. Bom, se você gostou também, é importante que você deixe a sua opinião. Se você não gostou, também coloque aqui. Vamos conversar, vamos discutir a respeito, se vale a pena pra ti gastar nisso ou não, né. Se você já tinha visto esse traje como eu, ou se não viu também, se foi surpresa pra ti. E se você prefere que seja assim, né, que seja no susto, ou realmente se você prefere os vazamentos. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né. E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão, seja membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente. Terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives. E sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá, seja membro você também! Tchau! 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 Tchau!